Competitiva naquilo que o Dr. Fábio já falou aqui, o Corona São Caetano, ele resumiu muito bem a história. É uma história que nós vivemos e que nós vamos todos nós, do Centro de Pesquisa ou da Secretaria de Saúde, poder contar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma coisa que aconteceu nesse período e que foi extremamente marcante. Para nós foi especialmente marcante porque nós tivemos, graças à participação da Dra. Ester, o Fábio, a oportunidade de realizar esse projeto que foi o Corona São Caetano, que até hoje é vivo e que até hoje traz dados sobre a patologia, para que a Dra. Ester de vez em quando me cutuca, olha, deu uma subidinha. E a gente vai conversando e vai trabalhando em cima disso. É uma honra muito grande para o município ter esse Centro de Pesquisa, com o corpo que tomou, com esse volume de estudos, de ciência que está produzindo aqui na cidade, que até me sensibilizou e me colocou nesse meio também. Agora eu sou parte do Instituto, do Núcleo de Tecnologia e Inovação, que a Dra. Ester e outras mulheres, é um núcleo que tem muitas mulheres, que nós fizemos aqui em São Caetano, e que realmente traz muito avanço, que a gente pode utilizar na saúde pública e que tem feito uma diferença grande na saúde pública. Então, no mais, parabenizar o reitor, parabenizar o prefeito por ter a sensibilidade de nos permitir toda essa parceria, liberando dados, liberando informações da nossa Secretaria de Saúde. O reitor, por ter a sensibilidade de entender da importância de ter um centro de pesquisas em uma universidade que cresce a cada dia por conta, especialmente, dos seus cursos da área da saúde. E dizer que vamos continuar juntos, que vamos continuar trabalhando, que vamos continuar produzindo ciência aqui na cidade. Boa noite a todos.